Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 porque eu não tenho tempo, eu não faço academia porque não sei o que, eu não faço academia porque eu não tenho dinheiro, tempo, você tem tempo olha, eu tenho 24 horas, ele também tem você também tem, todo mundo tem 24 horas por dia você consegue arrumar um tempinho, consegue pra cuidar de você, da sua saúde dinheiro? Dinheiro não é problema não, vai a personal tem os melhores preços de Manaus não é isso Beto? Tem, tem sim primeiro, começa pelo seguinte, de segunda a sexta-feira a academia abre de 5 e meia da manhã vai até as 22 horas e aos sábados a academia abre 8 e vai até as 15 horas Precinho, Precinho eu vou deixar vocês virem aqui na academia pra conhecer vão passar pra nossa consultora e vocês vão ver só promoções shows de bola, ok? Agora falando em promoção, tem promoção rolando agora também né? Sim, 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 tem uma promoção rolando agora quem telefonar hoje no sábado pra cá pra academia, os 10 primeiros que telefonarem para o número 35840317 vão ganhar 30 dias grátis aqui na Personal Fitness Club 30 dias grátis aqui na Personal Fitness Club pessoal, você tá acompanhando as imagens agora aí? é um ambiente incrível com ar-condicionado né Beto? com profissionais que vão junto a você eles vão te acompanhar não te deixam largado na academia só quando você levanta o dedo que o cara vai e aqui o profissional tá junto não é isso? Perfeito, perfeito aqui na academia quando você entra pra fazer o seu cadastro a gente também faz a parte da avaliação física e dentro da avaliação física é destinado as atividades que você tem que fazer então o professor vai prescrever um treino pra você vai lhe direcionar pras aulas de ginástica vai ter um acompanhamento com você pra lhe dar o resultado que você precisa então daqui a... de 3 em 3 meses a gente faz as reavaliações e aí sim a gente vai poder comparar pra gente poder te dar o resultado que você tanto merece agora sim, pessoal é interessante a gente falar sobre isso poxa, Matheus mas eu já fiz academia eu já fiz aí a dieta da maçã a dieta da laranja a dieta da sopa meu sopa a gente come já fiz tudo o que foi de tipo de dieta já entrei na academia 5, 6 vezes e eu não consegui ganhar o que eu queria ganhar massa ou perder peso enfim meu amigo uma dica especial pra você a questão não tá no teu corpo a questão tá aqui, ó tá na tua cabeça e a personal faz isso com você tem profissionais que trabalham a parte psicológica sua a parte de programação neurolinguística pra que você tenha aí sempre o melhor desempenho e isso é fundamental, não é isso, Beto? perfeito, perfeito aqui a gente vai trabalhar pra lhe ajudar tanto na parte de direcionar você com a alimentação com a parte de treino e principalmente tem que trabalhar a cabeça como o Matheus falou né tudo começa a partir da tua linha de pensamento então você tem que querer ser saudável e aí é o primeiro passo que você vai dar pra uma vida ainda muito mais longa cheia de saúde isso mesmo é porque a academia é uma hora por dia das 24 horas que você tem no seu dia então você vai fazer uma hora aqui mas as 23 horas seguintes é com você é a sua responsabilidade de alimentação de descansar bem enfim, de estar preparado pro treino ou até mesmo do dia a dia e lógico a academia vai te trazer mais tranquilidade em relação a energia vai te dar mais energia muito mais disposição e sem sono de dúvida aquele shape igual a esse aqui do Beto top, top Beto, parabéns sucesso, cada vez mais obrigado Matheus mas só pra gente finalizar no mês de maio que a gente vai entrar agora nós vamos fazer uma super promoção do Dia das Mães pra todo aluno que fechar um plano anual conosco da academia vai ganhar 30 dias pra poder presentear a sua mamãe então venha pra Personal Fitness Club todo plano anual que você fechar 30 dias grátis vai ganhar pra presentear a mamãe ok pessoal? com certeza Beto é isso mesmo pessoal olha mamães, filhões esse é o melhor presente que você pode dar pra sua mãe e você mamãe se dá né, lógico a academia sempre é muito bem-vindo pessoal é o seguinte a partir de agora a partir de agora tá valendo viu gente tá valendo essa promoção incrível as 10 primeiras pessoas que ligarem pra cá não é isso Beto? perfeito Matheus vão concorrer a 30 dias de academia totalmente grátis tem que ligar agora 35840317 35840317 só lembrando que só vale agora na exibição do programa no sábado hein pessoal nas reprises aí vai dar madrugada não vai dar muito certo não beleza? então aproveite ligue agora você concorre a um mês de academia pessoal Beto o endereço da nossa super academia fica aqui embaixo não é isso? isso rua Acre Vieira Alves por favor rua Acre Vieira Alves turma personal fitness club aqui no Vieira Alves e lógico aqui no Aqui Tem aqui no Aqui Tem tem sempre os melhores produtos os melhores preços e com certeza os melhores parceiros personal fitness club muito bem aqui tem aqui tem promoção gente aqui tem preço baixo e tem serviços também nós temos a honra de estar do lado desse cara que é ícone ícone pessoal nós estamos aqui com o Marcelo da nossa golfinho táxi app e a partir de agora preço baixo novidade tem lançamento tem um monte de opções para você que precisa de locomoção com qualidade com respeito com segurança Marcelo tudo bem? saudade de você que prazer uma semana sem lhe ver da saudade obrigado Matheus uma boa tarde a todos os telespectadores estamos aqui novamente obrigado ao grupo TV em Tempo pela parceria estamos aqui para apresentar os nossos serviços novidades para você cliente que usa serviço de táxi na cidade de Manaus a Golfinho tá vindo com o lançamento do Paypal que é uma modalidade de cartão de crédito você pode comprar pela internet ou agora usar o táxi da Golfinho que é uma novidade para você através do Paypal é isso mesmo quem tem aí negócios na internet quem tem aí aquela conta no Paypal que faz compra e tal mercado livre e tal naqueles nos e-commerce da vida você consegue a partir de agora usar a sua conta do Paypal para pagar a sua corrida é isso mesmo pessoal é comodidade é praticidade é com certeza o cliente sempre em primeiro lugar toda semana que eu falo com o Marcelo aqui tem sempre uma novidade estão assim ó correndo correndo com novidades lógico sempre para atender o nosso cliente com todo carinho não é isso Marcelo? com certeza e também estamos lançando um novo comercial que fala dos motoristas que são treinados capacitados e nada melhor do que uma pessoa que cuida dessa parte da disciplina da cooperativa o seu Homero Zane eu chamo ele aqui para justamente dar uma palhinha aqui sobre isso olha que bacana vem cá vem cá vem cá vem cá uma salva de palmas Almero tem comercial chegando pelo seguinte roda o comercial olha que bacana olha que legal roda aí precisou de um táxi chame golfinho táxi app pelo telefone 21 29 8000 pelo whatsapp 991456232 ou pelo aplicativo da golfinho baixe agora no seu celular e agende a corrida ou peça o seu táxi rapidez pela faixa azul valores fixos rota em tempo real veículos novos motoristas capacitados atendimento 24 horas golfinho táxi app 21 29 8000 você gostou né puxa que comercial parabéns a produção do nosso programa parabéns a golfinho táxi app agora Almero você é presidente do conselho disciplinar da empresa eu estou muito feliz em te conhecer porque a gente sabe que a golfinho táxi app se preocupa muito com a qualidade com o serviço inclusive vocês estão com um novo sistema agora no aplicativo que acaba deixando que a pessoa possa interagir com vocês dando aí a nota para o serviço a nota para a empresa não é isso o grupo da golfinho nós temos o conselho disciplinar nós trabalhamos na disciplina intensamente fazendo cursos fazendo aprendizagem dentro da própria empresa quando o motorista entra ele é feito um treinamento com outro conselheiro com outro conselheiro e o conselheiro passa duas, três horas e temos o regimento interno que é passado por ele pauta por pauta o artigo todinhos e depois o cidadão ele vai colocar as faixas nós vamos acompanhar a colocação das faixas da disciplina toda da empresa vocês perceberam só não é simplesmente um taxista que pegou comprou uma placa ou botou lá ou comprou um carro branco e está dirigindo e se juntou com mais dois com mais três não gente é uma empresa séria mesmo uma empresa incrível que se preocupa lógico além do fato de ser empresa se preocupa com você que é o usuário final com o seu atendimento com a sua experiência dentro do carro dentro do serviço e lógico né gente uma empresa regional uma empresa manauara com esses caras feras demais parabéns que bom te conhecer muito obrigado nós temos uma parceria com a em tempo então nós vamos longe com essa parceria vamos chegar muito além do infinito gostei disso viu gente gostei disso pessoal olha que prazer nós estamos aqui com a turma especial da nossa golfinho táxi app seguinte ó vamos dar uma volta agora vamos conhecer algumas imagens vamos dar uma volta aqui pra conhecer como é que são os carros aqui enfim e daqui a pouquinho eu volto vamos lá que viagem que viagem pessoal e viajar com a turma da golfinho é realmente incrível é uma experiência única maravilhosa e sem sombra de dúvida é incrível parabéns Marcelo sucesso pra você eu fico muito feliz só pra gente dar uma pitadinha essa próxima semana agora é uma semana importante pra nós pra você pra mim pro Marcelo que é o dia a gente comemora o dia do trabalhador dia 1º de maio dia do trabalhador o nosso parabéns aos nossos trabalhadores aos profissionais não é isso Marcelo? isso aproveito para parabenizar todos os trabalhadores do Brasil e a nossa categoria dos taxistas na cidade de Manaus e aos nossos cooperados da Golfinho e o nosso corpo de funcionários também muito obrigado pela parceria pela colaboração desse crescimento da nossa cooperativa que estamos fazendo 17 anos a partir do mês de julho e eu que não sou boia não é da lógico vou mandar meu abraço especial meu alusão especial a toda a família da TV em Tempo parabéns aos profissionais aos trabalhadores a equipe do nosso programa a Mônia o Erlen enfim toda a produção maravilhosa que são aí o coração a máquina motriz desse projeto incrível parabéns a todos os nossos trabalhadores e se você quer anunciar conosco é muito fácil muito fácil Marcelo super fácil é o seguinte é fácil como a Golfinho anota o telefone o telefone está aqui embaixo 98177 981770664 981770664 você liga agora fala com a nossa equipe comercial vai ser super bem atendido anuncia com a gente faça com o Marcelo e a Golfinho parabéns Marcelo obrigado pelo carinho e obrigado por apostar no nosso programa obrigado obrigado ao Matheus a Ruda a Mônia que é a diretora do programa pela parceria e por tudo que vocês têm feito pela Golfinho na cidade de Manaus pessoal aqui no Aquitem tem Golfinho o Taxi App você gostou né puxa vida gente que bacana eu termino o programa de hoje já aqui muito bem acompanhado aproveitar então para terminar o programa de agora e para dizer para você também que nós estamos felizes demais pela sua audiência pelo seu carinho especial te parabenizar por estar com a gente nesse tempo todo aqui nosso muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência pessoal final de programa nós temos um encontro marcado sábado que vem não esqueça antes do Raul Gil nesse mesmo horário nos encontramos aqui na tela do SBT Amazonas bem você pode nos acompanhar também lógico pelas redes sociais o programa termina agora mas fica 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias no mês pelas redes sociais no online viu gente é isso mesmo o Facebook Instagram e o nosso WhatsApp que está aqui embaixo você manda o seu alô manda o seu beijo e mais você pode acompanhar as reprises desse programa a hora que você quiser pelo nosso canal no YouTube TV em Tempo playlist aqui tem aqui tem promoção aqui tem preço baixo e aqui tem sempre a melhor audiência obrigado pessoal até a próxima semana tchau tchau